O Futebol Clube de Pedroso já tem um relevado sintético. O novo equipamento que vai potenciar a formação de jovens atletas foi inaugurado por Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia. Fazia muita falta este clube que, fruto de algumas indefinições dos últimos anos, viu escapar muitos dos seus atletas mais jovens e muita da qualidade que a sua formação tinha. E este é mais um equipamento que surge a reboque de outros. Portanto, um esforço que estamos a fazer é indutar de melhores condições de equipamentos, os clubes de Gaia, a pensar em particular na formação desportiva, que é aquilo que verdadeiramente nos interessa. Filipe Lopes, presidente da União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, valorizou o novo relevado sintético que vai permitir recuperar a boa forma do clube. Este é um equipamento que há muitos anos permitido ao Futebol Clube de Pedroso. É um equipamento que, em virtude do Estadio Jorge Sampaio ter sido alocado ao Futebol Clube Porto, a equipa teve que vir jogar para o Pelado. Mas, acima de tudo, foi possível mostrar que, num período de um ano, conseguimos conquistar esta obra, a obra que estava protocolada, assim como melhorar os balneários, fazer esta bancada que está aqui atrás de mim, assim como toda a eliminação e a vedação do campo de jogos. O fortalecimento das equipas foi uma das mais valias apontadas por Carlos Correia, presidente do clube. Para nós, tem o maior significado de todos, porque já há muito tempo que andávamos a pressionar e a querer ter o nosso relevado, e hoje sinto-me feliz porque foi inaugurado numa altura em que eu estou a presidente. As camadas jovens têm todas as oportunidades para desfrutar de um equipamento, como os outros clubes, que nos fugiam muitos miúdos porque tínhamos piso em terra. Agora, com circunstâncias iguais, penso que as nossas camadas vão ficar mais fortes. No final da inauguração do novo relevado, o poderoso triunfou no jogo disputado contra o Golpelhares.